Para começar a comparação, o Samsung Galaxy S22 é um smartphone 5G Dual SIM, com 14,6 centímetros de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o iPhone 14 Pro Max também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 16,1 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o S22 tem display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 14 Pro Max, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do S22, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 14 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S22 foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 14 Pro Max veio com iOS 16 e processador hexa-core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o S22 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 14 Pro Max conta com bateria 4.323 e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do S22 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 14 Pro Max são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.